Vamos tentar fazer mais uma gravação aqui Simples como sempre, né? Mas é o que a gente gosta de fazer Eu tô aqui desse jeito Apaixonado por você E você de mim nem quer saber Mas tudo passa, tudo vai passar Eu não vou mais te procurar Você vai ver Quer rir? Então vai Não precisa mais ligar Quer rir? Então vai Eu não vou mais te procurar Você vai ver Não vou, ah, ah Não vou, ah, ah Não vou Você vai ver Quer rir? Então vai Eu não vou mais te procurar Quer rir? Então vai Eu não vou mais te procurar Eu tô aqui desse jeito E tá apaixonado por você E você de mim nem quer saber E você de mim nem quer saber Mas tudo passa, tudo vai passar Eu não vou mais te procurar Quer rir? Então vai Eu não vou, ah, 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 ah Eu não vou mais te procurar Quer rir? Então vai Eu não vou mais te procurar Quer rir? Então vai Eu não vou, ah, 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 ah Eu não vou mais te procurar Ah, ah É isso aí Obrigado.